E aí, galerinha! Eu estou aqui pra gravar mais um vídeo de jogos diferentes! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mineblocks, vamos jogar Akinator! Jogar Akinator! Pense em um personagem real ou fictício, eu irei ler sua mente! Nossa! Desafirme! A gente vai começar a tentar pela Julia Mine Girl! Isso, é a primeira vez que a gente tá jogando esse jogo, galera! Vamos nessa! Pessoal, vamos pensar bem forte na Julia Mine Girl pra saber se ele é bom mesmo! E vamos ver se ele vai adivinhar! O seu personagem é uma menina? Sim! O seu personagem faz série de Minecraft? Sim! O seu personagem é ruiva? Não sei! O seu personagem é criança? Sim! Tem 12 anos! O seu personagem estreou em... The Beat? Não! Não! O seu personagem é bom em parkour? Sim! Gente, vamos ver o que ele vai dizer! Quem é, gente? Eu duvido! Julia Mine Girl! Eu acho que é Julia Mine Girl! Você acertou a Kineito! Sim! Vitória! Ele é muito bom! Meu Deus! Ele adivinhou a Julia! Caraca! Vitória! Vamos agora pensar nos dois marmotas? Vamos! O que você acha, Vitória? A gente vai pensar agora na Dinha? Dinha, vamos lá! Nos dois marmotas? É! Tá! Jogar! Vamos ver se ele é bom! O seu personagem é uma menina? Não menino, uma mulher, mas sim! O seu personagem tem um canal de jogos? Sim! O seu personagem... Namora um youtuber? Sim! Namor sim! O seu personagem é ruiva? Não! Não! O seu personagem é mãe? Não! Eles são namorados! O seu personagem faz parte do canal Dois Marmotas? Caramba! Se ele acertar... Sim! O seu personagem faz parte da família... Não! O seu personagem usa roupas de mulher? Sim! Uma mulher vai usar roupa de homem? Será que ele vai acertar que é a Dinha? Nossa! Dinha! Caramba! Milton, sim! Você acertou, Akineto! Você é muito bom! Vamos tentar adivinhar o Lucas! Vamos lá! Bora lá! Jogar! O seu personagem é do gênero feminino? Não! O seu personagem joga Minecraft? Sim! O seu personagem lançou um livro? Não! Não! O seu personagem possui um pouco de estimação? Não! O seu personagem mora com os amigos? Não! Não! O seu personagem tem mais de um milhão de inscritos? Hum... Não! Ainda não! O seu personagem conhece você pessoalmente? Não! Não! O seu personagem possui barba? Sim! Gente, eu acho que ele vai... O seu personagem faz parte do canal Dois Marmotas? Sim! O seu personagem tem namorada? Sim! Gente, ele vai... Ai, gente! Não acredito! Lucas! Oi, Lucas! Agora vamos para o Jazz Ghost! A Vitória gosta do Jazz! Vamos lá! Vamos lá, Vitória! Vamos ver se ele encontra o Jazz Ghost! Sim! O seu personagem é do gênero feminino? Não! Não! O seu personagem... Sim! Joga Minecraft? Sim! O seu personagem já escreveu um livro? Eu não sei! Não sei! O seu personagem usa... Roupa verde? Roupa verde? Não sei! Não, não... Não sei! Não sei! O seu personagem tem um cachorro de cimação? Sim! O Floquinho! O seu personagem faz parte da... O que que é isso? De não! Não! O seu personagem faz série de Minecraft? Sim! O seu personagem joga Roblox? Sim! Ele já jogou poucas vezes, mas sim! O seu personagem usa roupas verdes? Não sei! Eita! O seu personagem já lança um livro? As mesmas perguntas? Não! Sei! Não sei! O seu personagem é pai? Não sei! Não! Acho que não, não! Não! Ele namora a Tia ainda! O seu personagem tem um cachorro? Na vida real, não! Então... Não! O seu personagem é meio gordinho? Não! O seu personagem faz... The Sims Craft? Acho que sim! Ai, não sei! Provavelmente sim! O seu personagem tem um posto em um porco de estimação? Sim! O Midas! O seu personagem trabalha em construção? Sim! Se ele acertar... Ai, gente! Será que ele vai saber que é o Jazz? Jazz Ghost! Se ele acertar... Nossa, gente! Ficou metade! Caramba! Agora a gente vai... E agora, Vitória? A gente vai pensar em quem, gente? Vitória Mine Blocks! Você vai pensar em você mesma? Sim! Caramba! Vamos ver o que vai dar, então, gente! Vamos ver! Ai, ai! A Vitória vai pensar nela, gente! Então vamos lá, Vitória! Vamos ver o que vai dar! Vamos ver se... Vamos lá! Agora vai ficar difícil pro Akinator, hein? Vamos! O seu personagem é uma menina? Sim! Vamos ver, gente! Será que ele vai adivinhar que é a Vitória? O seu personagem faz série de Minecraft? Sim! O seu personagem... Seu personagem tem cabelos loiros? Não! Não! O seu personagem é ruiva? Não! Eu não sou ruiva, gente! O seu personagem apitou o cabelo? Não! O seu personagem... Já lançou um livro? Não! Não, ainda não, né, Vi? Uhum! O seu personagem é uma criança? Sim! Sou! Eu só tenho oito anos de idade! O seu personagem mostra o rosto? Ainda não! O seu personagem... O seu personagem vive com você? Sim! Vive! O seu personagem assistiu TV com você? Sim! Tem o mesmo sangue que você? Sim! Nossa! Tem cada pergunta! O seu personagem se encontra em você frequentemente com você? Sim! Se encontra com você? Sim, né? O seu personagem tem netos? Não! O seu personagem possui cabelos encaracolados? Não! O seu personagem ainda está vivo? Sim! Sim! O seu personagem tem tranças? Não! Não! O seu personagem pode falar? Sim! O seu personagem é um menino? Não! O seu personagem tem orelhas pontudas? Sim! Sim! É na orelha de gatinho! Certo? Sério? Eu tenho orelha de gatinho! O seu personagem é famoso por sua força física? Não! O seu personagem trabalha em um banco? Não! Não! O seu personagem é europeu? Não! O seu personagem tem menos de 40 anos? Sim! O seu personagem toca piano? Não! Não! O seu personagem usa um chapéu, coroa, boné? Não! O seu personagem é crente? Não! Ai, gente! Será que ele acha? Vitória Mani Bloss! Meu Deus do céu! É você, Vitória Mani Bloss! Gente do céu! Caramba! Ele fez um monte de perguntas! Ele chegou e até você, Vitória! Que legal, gente! O Akinator, ele acertou! Isso aí! Hoje tá muito a hora! Olha só a fotinha aí, Vitória! Ai, gente! Agora eu vou dar risada demais! Então é isso, pessoal! Vamos ficar por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Já deixem o seu... Like! Like! Mani Bloss! Like! Like! Mani Bloss! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau! Ai, que engraçado! Vamos botar aqui sim! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau.